A gente na última semana também, Cacá, teve um evento que acabou movimentando um pouquinho os bastidores, já pensando, não falando simplesmente das eleições de 2024, mas das eleições de 2026, o pessoal já começa a encavalar as eleições, e tivemos um convite feito do PP para a chegada de Ângelo Coronel, senador, vi até que o senhor acabou curtindo uma postagem até de Mário Negro Monte Júnior, uma foto deles dois juntos, isso deu o que falar também nas redes sociais também, Como é que foi? Teve isso, ele falou, existiu um convite aqui da Bahia, foi lá para o Brasília, o que é que aconteceu nos bastidores para essa possível chegada, pelo menos esse convite chegar nos ouvidos de Ângelo Coronel? Na verdade, eu acabei sabendo disso pela imprensa, até tomei como um susto, porque nunca tinha ouvido isso, ao contrário, tinha estado inclusive em Brasília na semana anterior, via as articulações a passos largos, acredito que inclusive isso deve ser cravado, Agora, nessa semana, do senador Angelo Coronel ser indicado pelo PSD para ser o relator geral do orçamento da União, cargo inclusive que eu já ocupei com muito orgulho, foi a coisa que eu mais gostei de fazer em Brasília, até brincava com ele, Nessa semana lá, ele ficava brincando, dizendo que ia me levar para lá para ajudar, para fazer, para dar as dicas a ele, que eu já conhecia os caminhos das cobras e nunca me falou sobre convite do progressistas, vontade de sair do PSD, Muito pelo contrário, ele estava muito feliz com a indicação do seu partido, foi quando eu recebi a ligação de um colega de vocês, jornalista, que eu aproveito para abenizar todos os jornalistas, né, que ontem foi o dia dos jornalistas, apesar de eles terem comido o lanche antes de eu chegar e não terem deixado, mas Nossa Senhora da Dieta agradece, quem disse que era hambúrguer que tinha aqui pela redação. Hambúrguer é muito bom, inclusive agradecer a varanda hambúrguer que mandou para a gente. Mandem mais! E nunca tinha me falado disso, e aí um colega jornalista me fez essa pergunta e eu disse, olha, ele é muito bem-vindo, mas eu nunca ouvi falar nessa história, foi quando o Mário fez aí a coisa, o Ciro ligou, mas acho que tudo não passou de uma brincadeira, né, o senador Angelo Coronel é uma pessoa muito bem-humorada, é um querido amigo de longas datas, né, eu conheço o Coronel, acho que desde que eu me entendo por gente, a gente era vizinho de fazenda ali, em coração de Maria, sou amigo de Diego, amigo de Angelo Coronel Filho, de Eleusa, né, de toda a família, e com certeza, se esse fosse o desejo dele, ele certamente seria muito bem-vindo, sim, ao Progressistas, mas eu acredito que ele esteja bem e feliz onde ele está, que é no PSD.